Olá meus amigos do canal Caragua Urgente que nos acompanham Eu estou aqui na praia do Camaroeiro Em Caragua Tatuba Nesse dia 12 de março De 2022 Como todo mundo pode ver O tempo virou O vento está de leste agora O sol se foi Temperatura de 24 graus Bem diferente dos últimos 20 dias Então faz 20 dias que não fecha o tempo Não dá uma chuvinha Só calor, calor, calor Vemos aí os pescadores Os barquinhos E hoje Para quem quer saber Como é que está o tempo em Caragua Tatuba Molhou A Ilha Bela também Está molhado o tempo Então você turista que veio Passar o final de semana Vai ter que se contentar com uma praia Sem sol Sem o sol que deu nos últimos 20 dias A maré está alta aqui no Camaroeiro Vamos a uma busca Tem um quiosque ali Que está começando a aumentar A vida de sábado Hoje Com essa chuvinha Ela está sendo mais lenta Mais devagar E vendo que as pessoas estão mais em casa Hoje Com aquela dúvida Se vai para a praia ou não A garça ali Essas garças Ficam esperando Só a parte dela Um monte de garça Os pescadores puxando a sua rede Trabalho diário Incessante Todo dia Bastante barcos E ao fundo Vemos O centro de Caragua Tatuba E seus prédios Então pessoal Está aí Sabadão O tempo Vai ficar assim O dia inteiro Vai ficar o tempo nublado Sem sol Chuva Por enquanto Não teve chuva forte Se você para que não ocorra Chuva forte Porque março É a época Das tempestades Em Caragua Tatu Um abraço Até mais